Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês Paulo Monteiro. O meu objetivo hoje com esse vídeo aqui é a gente trabalhar um exercício de flexibilidade no trombone. Estou trabalhando aqui as minhas rotinas diárias, sempre estudo, e resolvi gravar mais uma vez esse vídeo aqui para ajudar para você que está estudando, começando aí no trombone e de repente pode agregar aí na sua rotina diária de estudo esse exercício, ok? O exercício de flexibilidade, no caso desse exercício a gente vai fazer a flexibilidade, mas nós vamos usar as notas ligadas e as notas destacadas, ou seja, ligato e estacato. Nós vamos fazer essa flexibilidade dessa maneira, ok? Nas notas ligadas, a ideia é o seguinte, você atacar a nota com a língua, a primeira, não precisa ser muito forte. Fazendo isso aqui, ó. Ou seja, ataca a primeira nota e as outras notas, elas vão acontecer somente com a vibração dos lábios. Ela vai passar para a outra nota, por exemplo, nós estamos fazendo si, fa, si, fa, si, né? Esse ataque do si, tá, você vai pensar nesse som como se estivesse cantando essa nota, tá? Esse é o ligado, né? Fazer a nota, essa conexão das notas sem dar interferência. Aí nós vamos repetir essas mesmas notas de maneira destacada, né, vai ser isso aqui, a primeira será ligada, vai ser assim, ó, e a segunda destacada, nós vamos fazer tudo junto, tá? A segunda vai ser assim, ó, ou seja, a primeira vez ligada e a segunda destacada, vai ficar assim, ó, e aí a gente vai descendo, segunda, terceira, até a sétima posição, vamos descer continuadamente, tá? Entendeu o exercício? Se você não entendeu, faz mais devagar, né, se possível faz com o bocal primeiro, né, deixa eu ver isso aqui, ó. Esse é o ligado, né, a gente fez ligado, as notas ligadas, conectadas uma na outra, só com um ataque só, a gente foi até o si bemol agudo e voltando pro si bemol grave. Né, si bemol, fa, si, fa, si, eu falo si, nesse caso aqui tá sendo si bemol, primeira posição, tá? E pra gente ficar fa, si bemol, fa, si bemol, eu faço isso aí, fa, si, fa, si, mas lembrando que nós estamos fazendo si bemol, que é a primeira nota aqui do trombone fechado, tá? Então, aí eu faço isso aqui, ó. Aí destacado, nós vamos fazer agora com a língua, a gente usa a língua só na primeira nota, no caso destacado, nós vamos usar a língua em todas as notas. Certo? E vai ficar isso aqui. Certo? E vai ficar isso aqui. E aí a gente vai descendo até a sétima posição e volta até a primeira, ok? Certo? Certo? E aí a gente vai descendo até a sétima posição e volta até a sétima posição e volta até a sétima posição. E aí a gente vai descendo até a sétima posição e volta até a sétima posição e volta até o Muslims e-v régul. Tem o lance da correção da vara, que eu não expliquei para você no início, essa abertura um pouquinho, principalmente aqui na primeira nota, na primeira nota trombônica, no fá a gente abre pouquinha coisa, coisa de milímetros mesmo, só para abrir um pouquinho a vara. Então fica... Todas elas tem uma correçãozinha, na segunda posição também, lá, milímetros, lá, milímetros... No meio a gente abre um pouquinho. Mas a princípio, se você tiver dificuldade de fazer isso, não precisa fazer agora. O importante é só na primeira posição que você vai abrir um pouquinho a vara para poder o fá sair melhor. Mas as demais você pode deixar a vara parada, por enquanto, né? Depois vai fazer essa correção. Mas o importante é você tentar trabalhar isso, essa região, conectar uma nota na outra sem dar muita diferença, ok? Esse exercício é muito bom, né? Porque você está trabalhando as duas coisas, o legato e o estacato ao mesmo tempo. Isso vai te dando uma melhor articulação das notas, né? Na hora de executar o som. Ok? Eu espero ter colaborado com você, né? Com esse estudo, é bem tranquilo. Se estiver rápido, faz lá devagar. É importante que você pratique devagar primeiro, depois vai colocando as coisas mais rápidas, tá? Então, tudo de bom, fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.